Legendas por TIAGO ANDERSON 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 que continua a série para Strikers, que começou, se não me engano, no GameCube. Eu, pessoalmente, nunca joguei no jogo da série Mario Strikers, não foi por falta de vontade, tá, pessoal? Simplesmente não tinha oportunidade de jogar, mas esse jogo parece muito legal. Acho que, se não me engano, foi feito pela equipe que fez o Luigi's Mansion 3, ou seja, uma equipe que conhece bem o Switch e que vai proporcionar também visuais incríveis. Pode ver pelo vídeo, nem preciso falar muito, mas eu digo assim, pessoal, quando o Mario vai para um esporte, você pode nem gostar do esporte, mas ele vai dar um jeito de deixar divertido. O brasileiro gosta muito de futebol, então acredito que, para nós, é uma tacada certeira, né? Ou um chute certeiro, né? Acho que ficaria um pouco melhor. Party Strikers Battle League é uma grande pedida para os outros de Nintendo Switch, que é um jogo party, um jogo divertido, um jogo que também, provavelmente, possui uma profundidade bem interessante e que vai ser alegria para a família toda. Party Strikers Battle League, pessoal, não deixa eu passar este game. O próximo jogo, pessoal, mudando totalmente de tom, né? É o jogo The Query, da Super Massive Games. Esse jogo é da mesma equipe que fez o jogo Until Dawn, tá? Ele promete trazer um terror, né, característico já da empresa. Eu não conheço muito sobre os jogos da empresa, eu não sou muito fã desse tipo de jogo, assim, sendo bem honesto com vocês, que ele é mais um vision novel, com algumas interações, assim, você não tem muita jogabilidade, mas eu sei que existem diversas pessoas que são fãs desse tipo de jogo. O próprio Until Dawn fez bastante sucesso, né? Foi um jogo bem aclamado no começo do PlayStation 4, então eu imagino que o The Query também vai fazer um certo estrago aí, no bom sentido, para a comunidade que curte um joguinho de terror. E é sempre bem-vindo, né, pessoal? Um joguinho de terror é legal. Eu tenho medo, mas sou eu, né? Não quer dizer que você vai sentir as mesmas coisas. Beleza, pessoal? Esse foi o The Query. Próximo jogo é o Redout 2. Gente do céu, eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu sou... Eu tô órfão de jogos de corrida de naves, né? Como o F-Zero e o Wipeout, né? Então, assim, o Wipeout já teve umas versões mais recentes, mas já faz uns bons anos, né? Uns 4, 5 anos que a gente não veio falar dessa franquia. E o Redout, pessoal, pelas imagens vocês já conseguem perceber que é um jogo que promete. Eu tô muito, muito ansioso pra esse jogo. Eu acho que a gente merece mais um joguinho desse estilo. No passado até haviam bastante jogos como Rollcage, Extreme D, né? Se for parar pra pensar, até haviam bastante joguinhos, né? Até queria lembrar de um jogo de DOS, que eu até esqueci o nome da Space ou alguma coisa, que também tinha a mesma ideia, só que não era de corrida. Mas não vou desvirtuar um pouco do assunto. Mas o Redout 2, pessoal, está lindo. Tá? Sair até pra Nintendo Switch, né? Você pode ver aí pela imagem que parece que é um jogo muito bonito e os caras vão dar um jeito de fazer uma versão pro Nintendo Switch muito competente. Eu tenho certeza. E galera que curte um joguinho de corrida diferente aí, fiquem de olho. Próximo jogo, pessoal, é o Sonic Origins. Meu, fãzaço de Sonic como eu. Estou aguardando esse jogo ansiosamente. Não vejo a hora de poder reviver esses clássicos de uma forma um pouquinho melhor, né? Que o jogo foi retrabalhado, agora está tudo widescreen. Vai ter algumas funções diferentes, né? Mas é aquela experiência que a gente já gosta, né, gente? São jogos que são lendários. São jogos que a gente pode jogar em qualquer época da nossa vida. Sempre vai ser legal. Eu sou muito fã de Sonic. Sou muito fã de Sonic mesmo. E pra mim já é um dos jogos mais aguardados do mês mesmo. Sendo jogos que eu já joguei 200 mil vezes. E se bobear, eu vou até jogar depois de gravar esse vídeo. Sonic Origins, gente, vai ser muito legal, tá? Espero que a SEGA continue fazendo esse tipo de coisa, né? Revivendo esses jogos antigos do Sonic. Tudo bem que podiam ter incluído mais alguns bônus, né? Como os jogos, talvez, jogos Sonic do Master System, do Game Gear. Mas tudo bem, né? Pelo menos temos os principais jogos que saíram para o Mega Drive e para o SEGA CD por conta do Sonic CD. Próximo jogo também é uma coletânea de uma empresa que eu também adoro muito. Chamada Capcom. Capcom Fighting Collection. É um jogo que vai trazer uma coletânea de jogos de luta. E não tem aparecido com muita frequência como jogos da série Darkstalkers, que eu sou muito fã. Eu joguei muito The Night Warriors no SEGA Saturn na época. E também um jogo chamado Red Zone, Red Earth. Perdão, Red Zone é outra coisa. Red Earth, que é um jogo da CPS 3 que nunca saiu para os consoles. É um jogo exclusivo de arcades. Então, além de tudo, acho que não tem o Pocket Fighter também. Pelo vídeo você vai lembrar aí, né? Você vai de olho. Mas, com certeza, é uma coletânea muito bacana. A Capcom já trouxe um Arcade Collection no passado muito bem feito. Imagino que o tratamento que ela vai trazer para esse jogo também vai ser top de linha. Da Capcom podemos esperar sempre o melhor. Pessoal, próximo jogo, Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Tá, pessoal? Que é um jogo da série Fire Emblem Warriors, né? O jogo que teve uma versão em 2017, que foi a ideia de trazer o Fire Emblem para o mundo dos jogos de Muzou. Porém, agora nós vamos jogar com a sua sequência do Fire Emblem Three Houses, que foi o último jogo da série Fire Emblem que saiu para o Nintendo Switch. Gente, eu tô com bastante expectativa para esse jogo porque eu sou muito fã de Muzou. E eu acho que quando eles pegam franquias grandes como essa, como Zelda, que teve o Fire Emblem Warriors, Age of Calamity, eles conseguem trazer bastante qualidade. Sai bastante jogos de Muzou, Davi? Sai. Sai bastante. Mas fiquem de olho nesse que eu acho que vocês vão gostar bastante. Pelo menos quem gosta de Muzou. O jogo parece estar bem variado. Tem várias... Né... Várias pequenas novidades, assim, dentro da jogabilidade. E é um jogo que tem que se reinventar, senão ele fica muito repetitivo. Então, vai depender muito do mérito da equipe de desenvolvimento para trazer uma qualidade top para Fire Emblem Warriors Three Houses. Jogaço! Jogaço! Tenho certeza! Próximo jogo também é um jogo relançamento, tá, gente? Como eu falei lá em cima do Demon Slayer, agora estamos falando de Sgaea 6. Sgaea 6 Complete vai ser o jogo que talvez consiga, digamos que, salvar esse título da mediocridade. O que acontece? Sgaea 6, quando saiu para o Switch, acho que foi no ano passado, o jogo não tinha uma performance muito boa. Na real, o jogo era medonho. Gente, era feio. Muito feio, muito feio. Não é que ele fosse feio por ser feio, mas quando você colocava no modo performance para ter uma performance aceitável, o jogo ficava muito feio. Muito feio. Uma resolução muito baixa e eu não sou de reclamar de gráfico, gente. Eu sou um jogador que joga mais de 30 anos de videogame. Então, não é essa a questão. A questão é que tivemos o Sgaea 5, que era maravilhoso, o jogo era 2D, para o próprio Switch, né? Então, quer dizer que o Sgaea 6 parece que foi um downgrade. Então, tá, onde eu quero chegar com isso? Eu acho que agora a empresa tem uma chance de pulir esse jogo para que ele fique mais interessante, né? Que fique mais gostoso de ver. Né, pessoal? Mas é o mesmo jogo, né? Quem jogou Sgaea 6 vai saber o que vai encontrar em Sgaea 6 Complete também, só que algumas coisas adicionais. Mas, uh, estamos chegando pertinho do fim, pessoal. O próximo jogo é o DNF Duel, tá? É um jogo desenvolvido pela Arc System Works. Ele é baseado em uma série de jogos chamada Dungeon Fighter Online, que fez bastante sucesso na Coreia. Então, inclusive, tem uma equipe que auxiliou no desenvolvimento do jogo. Porém, antes era um jogo de beat'n'up. Agora é um jogo de luta, porque é a especialidade da Arc Systems. O jogo é lindo, né? Essa empresa faz jogos incríveis. Guilty Gear Strive, ano passado, foi um dos melhores jogos do ano, sem sombra de dúvidas. Então, né? Não que eu tenha muita expectativa para a DNF Duel. Porém, eu acho que vai ser divertido. Essa empresa não erra. Eu tenho muita saudade da série Blaze Blue também, que trouxe um Guilty Gear aprimorado, de certa forma. Vamos ver o que vai acontecer. Eu queria ter uma oportunidade de jogar, pelo menos, para conhecer um pouco mais desse universo aí. Que não é bem o universo original da Arc System, né? Como o Guilty Gear é. Beleza, galerinha? No próximo jogo, já estamos jogando também mais uma coletânea. Nesse mês tem bastante coletâneas. Que é a coletânea Wonder Boy. Wonder Boy Collection é uma coletânea de quatro jogos da série Wonder Boy. Desde o primeirinho lá, que a gente ficou muito famoso no Master System. Se você lembrar, provavelmente a música vai estar tocando na sua cabeça. E vai até Wonder Boy 4, né? Que teve um remake, inclusive, recentemente, que era o Asha em Wonder World. Wonderland, né? Alguma coisa assim. Né, pessoal? Então, Wonder Boy Collection é para os saudosistas. Que curtiam bastante essa franquia. E vale lembrar também que esses jogos foram base para a criação de jogos como Mônica no Castelo do Dragão. E ficaram bem famosos no Brasil, né? Tectoy fez um excelente trabalho para trazer os personagens da Turma da Mônica para o mundo de Wonder Boy. Foi um recolor, digamos assim. Mas funcionou muito bem. Foi dessa forma que eu conheci a franquia. Então, para mim, tem um espaço muito importante na minha vida. E, para o fim, pessoal, temos Max Zeno Reborn. Tá, gente? Esse é um jogo que já foi lançado no PlayStation 4. Ele é um jogo de uma RPG de ação com tanques, assim. Ele é bem diferentão. Bem parecido com o universo de Mad Max. O que é interessante, né? Eu gosto muito desse mundo pós-apocalíptico, assim, nesse sentido. É, Mad Max, ou então o Rukukunokin também explora bastante esse universo. Como eu não joguei no PlayStation 4, quando ele saiu, e agora temos uma versão melhorada, foi legal ter esperado, principalmente, para poder jogar essa versão e ver o que nos aguarda. Beleza, galerinha? Uh! Falei bastante, né? Quis trazer para vocês esse novo quadro aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante para ter uma ideia do que vai sair esse mês. Não é um mês bombástico, mas é um mês cheio de joguinhos diferentes, né? Que eu acho que vai agradar a todo mundo. Né, pessoal? Nem todo mês pode ser bombástico. Lembrando que esse mês seria o mês da E3. Então, pode ser que, por ter alguns eventos, talvez outros jogos se encaixem aqui. E o que se encaixar durante o mês, pessoal, que não estiver nessa lista, eu vou trazer como uma forma de review, né? Off-hand, do jogo, para que também seja incluído. Ok, pessoal? Sempre tem aquele jogo de última hora, né? Então, ninguém sabe. Não dá para prever muito no futuro. Galerinha, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixem nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo, no mês de julho. Ok? Até mais, galerinha. Abraço! Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.